Alô galera do Popline, aqui é a Valesca e agora eu vou descobrir o que as pessoas andam por aí buscando com o meu nome, o que elas buscam, o que elas procuram saber na internet, tá? Beijo! Então gente, buscas da Valesca no Google. Valesca tem, o que é a Valesca tem gente? Deixa eu ver se todos procuram o que eu procuro também. Ah, Valesca tem filho. Nossa, que mara! Eu tenho um filho sim, se chama Pablo, né? Um menino incrível, acho que eu sou mãe e eu vou babar, mas não, é questão disso não. É um menino que no caminho do trabalho, foi duro criar, foi uma criação onde eu pude contar com a ajuda da minha mãe, né? E hoje o meu filho quer seguir o mesmo caminho que o meu, né? Então assim, o grande fãqueiro chegando aí, né? MC Pablei. Então vocês aguardem gente, mas mora no meu coração. Meu filho, que bom que todos procuram saber. Valesca. Valesca tem que fazer direito. Nossa, Valesca tem que fazer direito. Direito será que é estudar, gente? Eu tô procurando. Direito, acho que são das minhas músicas mesmo. Ah, é, pra ter sucesso da Diva, né? É, tem que fazer direito. É sobre a música Diva. Pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito. E realmente, pra ter sucesso, tem que fazer direito, sim. É, nessa expressão que eu tive. Porque a gente sempre fez um planejamento, desde o começo da minha carreira, muito incrível. É, aonde a gente nunca teve a preocupação de correr com nada. Eu, principalmente, nunca tive intenção de, ah, eu quero tudo pra ontem, eu quero tudo pra amanhã. Pra amanhã. Não, eu, eu, o futuro a Deus pertence e eu quero tudo com calma, sabe? Aqui devagar que se anda. Então, pra ter sucesso tem que fazer direito. E aqui a galera faz direito. Valesca tem quantos anos? Ai, que incrível. Então, eu nunca menti minha idade, gente. Eu sempre falei a verdade. Nunca falei que eu tinha menos ou mais. Às vezes, as pessoas até me dão menos, eu até com certo. Mas me dá 15. Olha, 18. Nossa, e quando eu falo que parece irmão, meu filho, comigo, que maravilha. Mas eu tenho 38 anos, né? Então, acho que todo mundo que busca lá tem, né? É, em Cincopedia, né? Cincopedia, que fala que tem lá todos os nomes, né? Wikipédia. Cincopedia, não é isso? Wikipédia. Wikipédia, né? Cincopedia, antigamente, né? Ah, Wikipédia. Então, agora a gente, Wikipédia, é. E tem tudo lá, sobre o meu respeito, o meu nome todo, de quem quer fazer makuka com a gente, faz de qualquer jeito, gente. Porque eu tenho o nome todo, tenho a data de nascimento, entendeu? Então, eu tenho 38 anos e vou fazer 39 esse ano, né? Dia 6 de outubro. É japonês? Estão sabendo, podem guardar presente pra mim. Ah, Valesca tem olho azul. Então, na verdade, eu sempre usei lente, né? Hoje eu não uso mais, já tenho dois anos que eu não uso mais lente. E eu sempre usava, mas era cinza. Desde a época da Galera de Popozuda, quando eu entrei no grupo, logo assim, passaram dois anos, eu queria me ver diferente. Eu queria me ver com um olho que eu não nasci, né? Então, eu adquiri a lente cinza, né? Que a cinza tinha hora que ficava azul, tinha hora que ficava verde. Então, assim, tinha esse momento, entendeu? Mas eu nunca tive olhos claros, né? Meus olhos sempre foi castanho escuro. Azul. Usava lente. E aí, mais uma pesquisa no Google. Valesca é... O que que é Valesca é, gente? É o poder. Aqui é tiro, porrada e bomba. É o poder mesmo, gente. Sim, eu sou o poder porque eu falo o que eu penso, né? E as pessoas se identificam muito com isso. Elas me veem como referência de muitos dos fãs que hoje chegam perto de mim pra falar Você é poderosa, você é lutadora, você é guerreira. E... Que bom, sabe? Que as pessoas enxergam dessa maneira. Porque aqui o poder é puro mesmo, né? Aqui... Aqui da situação, não. Valesca é feminista. Sim, foi uma coisa que eu sempre... Muitos falam do feminismo hoje. É... Já tenho, assim, eu vejo muitas pessoas falando do feminismo. Mas falam por falar. É... Falam quando tem algum assunto, né? Pra agregar... Enfim... Que faz parte do trabalho. Naquele momento de uma entrevista. Mas eu nunca vi muitos falam assim. Eu sou feminista e levantar essa bandeira. Né? Então eu posso bater no peito assim. Eu sempre levantar essa bandeira. Que eu sou feminista. Eu vim de útero de uma mulher feminista. Guerreira, batalhadora. É claro que todos vêm. Todas vêm. Desde que uma mãe. Mas... É... Eu sempre disse, né? Que eu sou feminista. E sempre levantei essa bandeira. Né? Porque as mulheres... Não buscamos, né? Ser melhores do que ninguém. Como eu sempre já disse. Mas buscamos o respeito, né? De ser respeitadas. De ir e vir sem ter que dar satisfação pra ninguém. E que bom que muitas hoje já tá... É... Pensando de uma maneira diferente. Que elas não tão se importando mais. Entendeu? Então elas fazem o que querem. Né? Né? E não tão nem aí. Porque as pessoas vão pensar. Eu acho importante eu ser feliz. Então eu digo que eu sou feminista sim. Eu sou muito feliz. De levantar essa bandeira. A Valesca é chamada de pensadora contemporânea. Então eu recebi esse título de pensadora contemporânea. Quando o professor, né? É... Em Brasília. De Goiânia, aliás. É... Colocou numa prova de filosofia. É... A minha música. Beijinho no ombro. E é onde ele... Tentou mexer com a cabeça das crianças. Pra ver se as crianças estão entendendo mesmo. O que que era o assunto. Né? Até a música. E botou... É... Valesca é grande pensadora contemporânea. Valesca é composura. É... Eu agradeci muito o elogio. Fiquei honrada em ser chamada grande pensadora contemporânea. Mas eu digo que esse... Esse título assim... Não... Não... Não levo ele comigo. É... Eu acho que todos nós somos pensadores. E temos direito de pensar. E dizer, né? O que que é. E... E... Também ouvir o que que é. Então... Eu agradeci muito. Com muito amor. Mas eu fiquei muito feliz também. Que... Ele lembrou. Ele disse que na época quis causar. Né? Pra testar... A cabeça das crianças. E ele conseguiu. Foi o que ele disse no nosso encontro. Ele conseguiu. É... Professor até Antônio Cobichet. Lembrei. E... E... Ele conseguiu. Né? Com que isso acontecesse. E aí as crianças começaram a disparar ali. E ele viria grande pensadora... Pensadora contemporânea. Para eles. Mas pra mim não. Eu... Agradeço. Mas ainda não é a hora. Entendeu? É... Mais quente que pimenta malagueta. Então... Eu sou assim. Pimenta... Mais quente que pimenta malagueta. É... Porque da minha música é pimenta, né? Mas eu sou uma mulher quente, sim. É... Eu... Boto as coisas pra suquentar. As coisas são frias. Eu subo no palco. Né? Eu sou uma pimenta. Né? É... Eu deixo aquela... Eu deixo o show pegando fogo. Junto com uma equipe que eu tenho. Com meus... Popodenses. É... Maravilhosos. E... A gente coloca fogo. Entendeu? A gente coloca pra esquentar. Pra arder. Então... Eu me considero assim. Uma pimenta. Entendeu? Uma malagueta. Daquelas que ardem mesmo. Porque quando eu quero fazer a bagunça, eu sou muito sapeque, ó. Então... Só que ninguém vê, né? Valescas dessas que falam o que pensam. É... Eu já... Conversei. Valescas dessas que falam o que pensam. Sempre foi. São 17 anos que eu vou fazer de carreira. E eu sempre fui da verdade. Né? Eu... Engraçado assim. Se eu não falar, a minha cara já diz. E aqueles que me conhecem já notam que eu não tô gostando. E às vezes eu abro minha boca e falo mesmo. Porque a gente tem que falar. A gente tem que ser verdadeiro, gente. Né? Porque acho que o mundo já é um fake, sabe? E a gente vê tantas pessoas que... É... Pela frente é uma coisa e por trás são outras. E eu escuto muitas coisas de pessoas, sabe? Quando a gente tá na estrada falando de outras pessoas. E isso é tão triste, né? Mas que bom que toda... Assim... Que todo mundo que lembra de mim. Né? Quando fala, fala. Cara, aquela menina. Aquela, sabe? Cara, ela é incrível. Então eu consigo passar a verdade no meu olhar. Que acho que isso é o fundamental. Né? E eu acho que meus fãs me amam muito mais hoje também por causa disso. Por... Olhar de estudo, gente. Eu não preciso nem falar, né? Ficar falando, entendeu? Pra ser verdadeira. Meu olhar é verdadeiro. Foi isso. Valística. É. No Google. Que eu perdi meu DJ, né? O Marlon. Depois de oito, quase nove anos comigo. E... Ele teve... Sobre um acidente de moto. Né? Perto da casa dele mesmo. Coisas assim, distantes. De ir ali. Que mãe já volto. E ele foi atropelado. Só que ele foi atropelado... E eu vou dizer pra vocês. Uma ambulância demorou uns quarenta minutos pra chegar no local, gente. Isso a gente tinha vários hospitais perto.